Quem trabalha com transporte por aplicativo acompanha de perto as variações no preço do combustível. O Miguel abastece duas vezes ao dia. Dentro de Goiânia, um exemplo, e região metropolitana de Goiânia, a gente pode perceber de uma região para outra, às vezes, uma diferença de 10 até 15 centavos. Região sudoeste e região noroeste, geralmente a região noroeste está sempre mais tranquila com relação de 10 centavos a menos. Apesar de que, de qualquer forma, o preço está muito alto, mas a gente sente essa diferença. Há 15 dias, o motorista pagava menos de 5 reais no litro da gasolina em Goiânia. De repente, mesmo com a redução na Petrobras, a gasolina ficou quase 70 centavos mais cara. A volta dos impostos federais contribuiu para a alta. E quais outros fatores interferem no preço do combustível? O mercado é livre. Os donos de postos podem colocar o preço que quiserem. E eles dizem que quando a Petrobras baixa, nem sempre as distribuidoras repassam integralmente a baixa para eles. Porque nós, consumidores, a gente pensa que se a Petrobras baixou 14 centavos, tem que baixar 14 centavos nas bombas. Não acontece. Às vezes, é reflexo de mercado, onde o preço foi reduzido anteriormente, sem um fator que tenha gerado essa redução, que é geralmente só o mercado mesmo. E ele aumenta voltando aos preços anteriormente praticados, sem nenhum fator de custo. E nesse momento agora, que nós tivemos um fator de custo, de elevação de impostos, a volta dos impostos federais e uma pequena redução por parte da Petrobras, em tese teria que ter tido um aumento no mercado. E a gente não percebeu isso pós esse aumento de impostos. Ele diz que o fator férias não interferiu na alta de preços. Ao contrário. O fator férias, especificamente em Goiânia, que é uma cidade que as pessoas saem de Goiânia das férias, é um fator para reduzir preço ou para inibir aumentos. Porque o consumo normalmente cai em julho e isso faz com que os empresários retraiam o seu preço para tentar compensar essa queda de vendas. Resta ao motorista traçar estratégias para gastar menos. A gente anda um pouco mais, com o pé um pouco mais leve, para a gente poder economizar e chegar durante a tarde, no final do dia, não ter que trocar moedas pelo dia de serviço. E a outra forma é exatamente procurar essa diferença de 10, às vezes tem 10, 15 centavos de diferença, para ver se a gente consegue realmente, nesse momento e nesse período que o combustível está muito alto, trazer alguma coisa para dentro de casa de dignidade. Tanto o motorista por carro, quanto o motorista por moto também.